Música Profissionais de olho no comportamento das principais bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Na recém-inaugurada sala de monitoramento dos rios, eles acompanham a previsão do tempo e o sobe e desce das águas. Essa sala especial dela é reunir dentro de um local só três sistemas de alerta. A gente tem o sistema do rio Caí, o sistema do rio Taquari e o sistema da bacia do rio Uruguai, que antes ficava disperso em diversos setores e agora a gente conseguiu reunir tudo isso num único local. A gente tem apenas um único telefone para as defesas civis que tiverem interesse nas informações e entrarem em contato conosco, que facilita para a gente e para quem usa as informações que a gente era. Operado pelo Serviço Geológico do Brasil, o sistema de alerta de eventos críticos conta com cerca de 50 aparelhos como esse, que monitoram a chuva e o nível dos rios. Os dados coletados são transmitidos de hora em hora e ajudam a prever cheias e inundações. Nós sempre emitimos alertas quando os rios chegam numa cota de atenção. A partir da cota de atenção a gente começa a emitir os alertas prevendo as cotas que eles vão chegar em um tempo pré-determinado para determinados rios. Isso facilita para a defesa civil, ela tem a facilidade de poder emitir um alerta para a comunidade ou ir evacuando algumas áreas à medida que o rio vai subindo. Isso facilita para evitar perdas para a população, isso ajuda muito a defesa civil não tendo esse prejuízo para o município. Quando atinge esse nível laranja, que é a cota de alerta, então a gente entra aqui dentro da sala de alerta em sistema de plantão e passamos a emitir os boletins contendo as previsões de nível. Essa linha vermelha seria quando o nível do rio já atingiu o nível de inundação, ele transborda e começa a invadir as residências. Todas essas informações estão disponíveis na internet e é possível prever a oscilação do nível dos rios com até 36 horas de antecedência. A linha preta deste gráfico é uma projeção do que deve acontecer em Uruguaiana, por exemplo. No futuro, a meta é antecipar ainda mais a emissão de alertas para evitar que a cheia dos rios ameace a segurança da população. A nossa ideia é cada vez mais melhorar os nossos modelos, o nosso sistema, para possibilitar que a gente tenha uma prevenção num tempo mais dilatado, que facilite a defesa civil do município e do estado a remover as populações atingidas pelas cheias. Tempo firme e aberto no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira devido ao avanço de uma região de alta pressão atmosférica. Alerta, no entanto, para a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30%. Os índices só devem voltar a subir amanhã com o retorno da instabilidade. Em Porto Alegre, hoje, as temperaturas variam entre os 18 e os 33 graus. Já em Erechim, os termômetros marcam entre 17 e 36 graus. Temperaturas altas também no sul. Em Canguçu, mínima de 15 e máxima de 32 graus. A conta de luz da CE deve baixar a partir de sexta-feira. O motivo é uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica. A redução média ficará em um pouco mais de 5%. Para as residências, chegará a 6%. E para os shoppings e indústrias, pouco mais de 3%. A Companhia Estadual responde pelo abastecimento de 1,7 milhão de unidades em 72 cidades gaúchas. A instituição reguladora leva em conta fatores, como o pagamento antecipado de um eventual encargo tributário e a variação de custos associados à prestação do serviço. A licitação para a parceria público-privada da iluminação pública de Porto Alegre está suspensa pela justiça. A decisão liminar da terceira vara da Fazenda Pública da capital aceitou o recurso do consórcio, que ficou em primeiro lugar e tinha sido desclassificado pela Prefeitura. A justiça reconheceu o argumento sobre a exigência do edital supostamente não cumprida de investimentos prévios de 112 milhões de reais em infraestrutura de qualquer setor pelas empresas. O contrato por PPP pretende trocar mais de 100 mil pontos de iluminação pública por lâmpadas de LED, com um vínculo de 20 anos. Não é mais no verão. Começa neste final de semana o Vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As provas iniciam no sábado, neste ano, à tarde, a partir das três horas. No primeiro dia, as matérias avaliadas serão Física, Literatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna. Na sequência do calendário, o Vestibular da URGS acontece também no domingo. E depois, no final de semana seguinte, dias 31 de novembro e 1º de dezembro. Os gabaritos serão divulgados no site da Universidade a partir das nove da manhã do dia seguinte à prova. Já os resultados são esperados para o dia 16 de dezembro. Hoje, 70% das vagas são preenchidas pelo vestibular e 30% pelo Sisu, através da nota do Enem. 26.614 candidatos concorrem a 3.980 vagas. Bandeira com as cores do arco-íris e tenda no centro de Porto Alegre para defender a diversidade cidadã. É uma ação organizada pela Prefeitura da capital nesta terça-feira com o objetivo de levar informação, mapear e atender as demandas da população LGBTQI+. Essa nossa ideia de levar a diversidade para a rua é tornar ela mais pública e cidadã. Trouxemos a informação do nosso Ambulatório T, que existe aqui em Porto Alegre, no Posto Modelo, para a população de transexuais e travestis. Nós aqui também temos encaminhamento de emprego. A gente faz uma carta de encaminhamento para o cinema municipal. Leonardo é transexual e, assim como outras 15 pessoas, aproveitou a oportunidade para encaminhar gratuitamente um pedido de mudança de nome. É difícil mesmo me identificando com outro nome. As pessoas ainda terem que me tratar pelo outro nome em documentos oficiais e eu não poder assinar com o meu nome social, que é como eu quero ser chamado e como eu acho que eu deveria ser chamado. Com o questionário, a ação também buscou identificar os locais onde os entrevistados mais sentem preconceito. É bem difícil, enfim, de todos os lugares, sabe? Eu acabei evadindo a escola do ensino médio porque eu não aguentei preconceito. É meio como se eu não existisse de verdade, sabe? É estranho. As pessoas normalmente olham do jeito estranho ou ruim, acham que isso é coisa da minha cabeça. Quando o preconceito ocorrer nos serviços públicos, o plano é superar o problema realizando capacitações para os servidores, principalmente na rede de saúde. Denúncias sobre discriminação e mal atendimento podem ser encaminhadas pelo telefone 156 e pelo 0800 da Prefeitura. Para outros serviços e informações sobre diversidade sexual e de gênero, o telefone para contato é o 3289 2068.